O meu avô tinha uma loja de instrumentos musicais, que depois passou para o meu pai e quando eu era pequenina Lembro-me nos dias em que não havia escola, por algum motivo eu ia com o meu pai para a loja de música e costumava brincar com aquilo que ele me deixava brincar, que eram poucas coisas E pronto, acho que a partir daí, eu sou neta de um cantor e de um poeta e portanto acho que estava meio escrito nas estrelas o que é que me ia acontecer e a música esteve sempre na minha vida Eu escrevo canções desde muito pequenina, para aí desde os 13 anos, comecei a tocar guitarra e comecei a escrever as minhas próprias canções Eram todas muito más, aos 13 anos, mas depois aos 16 anos escrevi uma música que acabou por ser depois o meu primeiro single chamado Antes dela dizer que sim E eu comecei a mostrar aos amigos na faculdade e comecei a ter uma reação das pessoas, tipo, ah esta música é bem fixe E eu comecei a ter vontade de mostrar a mais pessoas e portanto participei primeiro no programa da Masterclass da Antena 1 para compositores E depois acabei por ir ao The Voice, mesmo sem ter muita intenção do que é que ia sair dali É assim, eu acho que mesmo antes de entrar para gravar a prova cega, eu disse logo ao meu vocal coach que não ia passar, tinha esse feeling E a experiência foi boa, é só muito estranho porque realmente tens ali quatro pessoas que tu vês na televisão mas que tu nunca conheceste E estão ali, e aquilo é quase um teste da escola e eu sempre fui péssima aluna, portanto eu estava destinada a falhar Eu acho que, é assim, eu tenho um início de carreira que é uma história tão boa que eu vou poder contar aos meus netos e aos bisnetos E vai ser sempre uma história boa para contar, que acho que eu não mudava nada e fico muito contente de ter sido assim e não ter sido de outra forma Logo a seguir, eu ir ao The Voice, o meu manager mandou-me uma mensagem no Instagram, de uma forma muito moderna de conhecer novos artistas E começámos logo a trabalhar e eu mostrei-lhe todas as minhas canções e ele ficou muito contente de eu ainda ter mais e gostou de todas E ficou muito entusiasmado, eu estava muito entusiasmada e fomos gravar o single com pouco orçamento Com muita vontade de todas as pessoas que estavam envolvidas em ajudar-me a fazer aquela música E pronto, lançámos no mundo e as primeiras semanas tinha mil views por dia e depois de repente, de um momento para o outro Toda a gente andava a cantar essa música e pronto, eu super contente Foi eu que escrevi, fui eu que trabalhei, mas não é minha, é das pessoas e foi por causa das pessoas que ela existe E portanto, é uma música que eu sinto que é um bocadinho de todos, que não é só minha E portanto, quando ouvi pela primeira vez na rádio, foi um bocado esse sentimento Primeiro não consegui ouvir, porque sabem quando ouvimos a nossa voz gravada e ficamos tipo Ah Pito, tira isso, odeio ouvir a minha voz gravada Pronto, foi a primeira vez que eu ouvi a minha voz gravada noutro sítio E portanto, não consegui ouvir, mas o sentimento de fogo, esta era a rádio que eu costumava ouvir Quando ia no carro com os meus pais e agora está a dar uma música minha E era quase um sonho que eu nem sabia que tinha tornado realidade Gravar um tema da Amália Foi muito divertido, eu quando faço versões tento afastar-me ao máximo sem querer No caso da Amália, eu simplesmente quando li aquela letra A minha forma de pensar aquela música era diferente do que a Amália pensou Porque eu também não vivi aquele tempo, eu não sei o que é esperar numa praia Esperar que o marido volte e muitas pessoas à minha volta, os maridos não voltaram Para mim era só uma ideia romântica do passado e portanto eu tentei pôr isso na música E pronto, espero que a Amália não me odeie E o Tiago Nacarato, fiquei apaixonada, achei a canção super engraçada Eu uso muito a ironia como recurso expressivo a escrever Eu costumo dizer que é o meu recurso expressivo preferido Embora seja errado ter só um, mas é o meu E achei a canção super irónica e super divertida E fiquei com muita vontade de a interpretar E pronto, disse logo que sim E a experiência em si foi a primeira vez que preparei uma atuação com pés e cabeça Do início ao fim Trabalhei com uma pessoa bastante diferente de mim E isso fez-me crescer E pronto, e ficámos em segundo lugar Portanto, fizemos um bom trabalho Essa música, no início da quarentena, mais ou menos quando foi decretado que existia uma pandemia Ainda não tinha sido obrigatório todos estarmos em casa Mas foi dado um aviso no telejornal E no dia a seguir houve um grande escândalo porque havia muitas pessoas na praia Eu não sou uma pessoa nada de praia, nem sequer gosto muito de mar A água é muito fria, não é a minha cena Pronto, eu gosto de água quente Mas nesse dia eu vi isso e pensei Não num tom julgador, mas também preferia Eu já estava fechada em casa porque tinha tido um amigo Que tinha estado em contato com alguém com Covid e fiquei logo em casa Mas fiquei a pensar que, pronto, preferia muito mais estar na praia Naquele momento até eu que nem gosto de água fria Tinha dado um mergulho só para não estar em casa E não num tom julgador escrevia um bocadinho a letra da canção Depois nos dias que se seguiram havia muitas notícias Muitas notícias assustadoras Comecei a reparar que as notícias falavam mais de números do que pessoas E como em tempo de crise é isso que acontece, não é? De repente não é o Manela ou a Maria É três casos hoje, quatro casos hoje E continuei a escrever a letra E comecei a pensar que no tempo da minha avó Antes do 25 de Abril existia muita... Foi para aí o último tempo de crise Não sei se estou a dizer isto bem Mas pronto, era o que eu tinha na minha memória quando escrevi a canção E eu falei muitas vezes com os meus avós sobre isso E lembrei-me que a minha avó quando eu era pequenina Costumava-me dizer Olha Bárbara, fecha os históricos Parece que estamos dentro de um aquário E eu adorava isso, adorava essa expressão E ficou-me até crescida na memória E depois quando ficámos todos fechados em casa De repente estávamos todos fechados num aquário E foi um bocadinho inspirado nisso que também fiz o vídeo da música Foi uma coisa caseira, live Feita por amigos, à distância Feita com os recursos que eu tinha E é um dos vídeos que eu tenho mais orgulho Apesar de se calhar não ser o que foi mais visto Ou o que foi mais importante Ou que se calhar é aquele porquê que eu vou ser lembrada Se for lembrada posso não ser Pode-se toda a gente esquecer de mim Para o ano já não existo Bárbara, tinou que quem? Mas, pronto, é um dos vídeos que eu mais gosto de meus E foi um take gravado live Que não deu para mexer nada Se aquela nota estava como eu não gostava Ficou assim E pronto, e por isso é especial E até me recuso a gravar uma edição mais a sério Porque acho que aquela música é aquilo Foi feita para aquilo E não quero mexer nela Sim, eu acho que no início sentia-me muito pouco pronta Tive assim uma face que não conseguia compor Porque de repente toda a gente ia ouvir as coisas que eu compunha E isso, e fiquei super triste Estava tudo tão bom a acontecer com as minhas canções E eu tipo, foi um bocadinho assustador Não estar pronta O meu espetáculo no início não soar muito bem ao vivo Eu ainda não estar a cantar muito bem Querer ser melhor e não ter espaço sequer para crescer Tinha de repente de ser muito incrível E sentia, não sentia a pressão de ninguém Nem sequer dos meus managers nem nada disso Mas sentia a pressão Queria que as pessoas que pagassem bilhete para me ver Saíssem dali, fogo Paguei este dinheiro, mas valeu totalmente a pena Como eu quando vou ver o espetáculo Normalmente saio do espetáculo E tinha muito essa pressão de mim mesma para mim mesma E sentia-me muito pouco pronta Mas agora cada vez mais tenho uma equipa incrível Tenho uma banda incrível Tenho uma agência incrível Tenho um manager incrível Tenho mesmo uma equipa incrível que me ajudou Que ajudou esta miúda desastrada A transformar uma coisa com potencial Numa coisa que eu estou muito orgulhosa Era um sonho que eu nem sequer tinha coragem De dizer em voz alta que tinha Porque achava um sonho ridículo Porque é muito difícil Porque ninguém sabe muito bem Como é que se começa a ser cantor Ou a ser artista E portanto eu nem sequer dizia muito em voz alta Nem sequer sabia que queria ser cantora Eu queria ser compositora Estar no plano de fundo Oferecer as minhas canções E esse era o único sonho que eu tinha coragem de dizer em voz alta E pronto O meu manager e a minha equipa Ofereceram uma possibilidade de sonhar um sonho Que eu não tinha coragem de sonhar Sim Já vou ter um Já tenho um nome Já tenho tudo Estou muito contente Este primeiro álbum é um bocadinho Uma coleção de canções Que eu fiz enquanto era adolescente Porque agora sou muito velha Mas enquanto era mais nova E eu escrevi São todas escritas por mim E eu decidi que não queria misturar Com outras que eu trabalhei com outros artistas Durante estes anos Ou que fiz depois Que já não sentia que faziam sentido Pronto É um álbum muito Escrito no meu quarto No meu quarto Eu não sou muito dessas Eu tenho ídolos Mas pronto Dou isso tudo Primeiro Depois Vai sempre mudando a playlist E vou sempre ouvindo coisas novas Mas As pessoas que eu ouvi A crescer Eram muito Portugueses Eu não gosto de fazer muito esta distinção Porque música é música Independentemente da nacionalidade Mas as pessoas gostam de saber Portanto Havia muito Miguel Araújo Era assim Uma das minhas maiores referências Na música Quando eu estava a crescer Quando eu tinha assim Quando era adolescente E comecei a ouvir música portuguesa Eu adorava Miguel Araújo Adoro a forma dele escrever Adoro tudo Pronto Ainda sou muito apaixonada Agora somos da mesma agência Pronto É uma vitória para mim Pronto Eu acho que toda a gente sabe Como é que começou o nosso ano E não é preciso voltar a referir Mas É bem Eu tenho a sorte de nunca ter conhecido Ninguém nessa situação E eu nem sei muito bem falar sobre isso Porque é-me ridículo Ou soa-me ridícula Há muitas coisas que soam ridículas Mas Ainda existir Ainda fazer parte Ainda da sociedade Ainda Pronto E acho muito interessante E Parabenizo Acho que é assim que se diz A GQ Por fazer uma revista À volta desse assunto E Eu sou muito nova E às vezes até tenho medo De falar sobre estes assuntos Pronto Não quer dizer pervoíços Não quer dizer coisas erradas Porque O que eu posso dizer É que por exemplo Com a CELA Recebi muitas mensagens De muitas mulheres Que agradeceram a música E que E que Sentiam A canção E portanto Se foi assim que eu Consegui ajudar De alguma forma Ainda bem E se puder ajudar Mais ainda bem E nem que seja Estar Nesta Nesta edição Da GQ A falar sobre isso É horrível E como é que se falam De coisas horríveis Não é? Da, 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 da Da, 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 da Tadadadadadadadadadadadada